Estou hoje aqui para falar com você sobre a medicina do tamanduá. Estava faltando essa medicina aqui no canal, não é verdade? Então, para colaborar com esse propósito, ajudar que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas que estão pesquisando e buscando sobre esse animal de poder, você já sabe o que precisa fazer, não é? Deixe seu like, compartilhe esse vídeo, comenta aqui embaixo no vídeo, se inscreve no canal para você receber todos os conteúdos novos que chegarem por aqui. E clicando no selenio, você vai ser avisado de cada um dos conteúdos que por aqui chegaram. Um animal com mais de 25 milhões de anos, sim, o tamanduá. Sabe o que você vai ver aqui nesse vídeo? Eu vou falar sobre a medicina do tamanduá, o arquétipo do animal de poder do tamanduá. Você vai também saber o que é sonhar com o tamanduá. Vai conhecer as palavrinhas do tamanduá. Vai aprender também como é uma pessoa tamanduá, como é a personalidade dela. E os aspectos sombras também do tamanduá. Ah, e claro, no final desse vídeo ainda tem uma meditação de ativação para você entrar em contato com essa energia. Então, esse aqui é simplesmente o vídeo mais completo do animal de poder tamanduá, que você já pode ter encontrado nessa web. chamado de jurumiri, pelos índios tupi-guarani, que significa boca pequena. Exatamente, né? Perto do seu corpo, a boca do tamanduá é muito pequena. Ih, pasme, você não vai acreditar. Mas este animal não tem dentes. Ele tem uma língua, uma língua gigante e pegajosa para que ele possa capturar a sua comida preferida, que são formigas, cupins e algumas vezes mel. Conhecido por ser um animal distribuído entre a América do Sul e a América Central, a gente pode ter aí cinco espécies de tamanduá. E muitas delas vivem aqui no Brasil. O tamanduá bandeira, que é o maior tamanduá que existe de toda a sua família, de toda a sua espécie. Ele é considerado um tamanduá gigante. Chegar até 40 quilos e ter dois metros de comprimento. Esse tamanduá, ele é itinerante. Ele precisa de uma grande área para ele viver. E tem as suas cores aí, como você está vendo, cinza, branco, preto. Existe também o tamanduá mirim. Esse tamanduá, ele já é mais para o dourado e preto na sua pelagem. É um animal que vive em árvores. E ele desce só quando é necessário, para fazer suas necessidades, para beber água. Ele pode chegar até 7 quilos e 77 centímetros de comprimento. Existe também o tamanduá ir. Bem, vive em árvore, mas esse já tem hábitos noturnos. Ele é o menor tamanduá que existe. Ele pode ter até 300 gramas. Ele realmente é pequenininho. E 55 centímetros de comprimento. O tamanduá do norte, que também é conhecido como tamanduá mexicana. Ele tem um tamanho médio. Pode chegar até 6 quilos. 67 centímetros de comprimento. Também vive em árvore. E tem essa cor meio amarela bronzeada, com colete preto. Então, de todos os tamanduás, o único que é um tamanduá que vive em terra é o tamanduá bandeira. E ele realmente tem esse nome, tamanduá bandeira, porque o seu rabo, bem comprido, inclusive, parece uma bandeira. E ele tem esse rabo para ajudar ele a se camuflar na vegetação em que ele vive, que normalmente é o cerrado. Então, fica da mesma coloração ali do ambiente. Então, ele acaba passando despercebido de um local que tem muitos predadores. Inclusive, a onça-pintada, que é o seu maior predador. Mas olha, esse animal, ele é super pacífico, super calmo, lento, tranquilo, solitário. Ele teria tudo para ser uma ótima presa da onça-pintada. Mas a onça-pintada morre de medo do tamanduá bandeira. Sabe por quê? Você já ouviu falar do famoso abraço de tamanduá? Pois é. O abraço do tamanduá vai se valer de presas poderosas. Dá uma olhada aqui. E quando o tamanduá abraça, ele fura, literalmente, na altura dos órgãos pulmonares de respiração da sua presa. Então, ele realmente não tem dentes, mas ele tem garras. E essas garras são excelentes para a sua proteção. Então, a onça-pintada costuma sair fugindo, correndo do tamanduá bandeira. Mesmo que ele tenha uma certa vulnerabilidade, ele tem essa fama de saber proteger o seu território, se proteger adequadamente, mesmo de um grande felino como a onça-pintada. Os tamanduás também podem nadar muito bem. E eles são muito limpos. São conhecidos por passar muito tempo na água, se limpando, se cuidando. Eles podem andar longas distâncias nos seus territórios. O tamanduá bandeira. Ele tem um olfato muito poderoso, mas a sua visão não é muito boa. A gente pode dizer que ele fareja aquilo que ele precisa, o alimento dele, ou fareja o perigo também. Eles podem comer até 30 mil insetos por dia. São muito territorialistas e também meticulosos. A pessoa tamanduá, ela também vai ter essas características de precisar de solidão. Vai ser uma pessoa meticulosa, que sabe se proteger. Ela pode não ter uma aparência agressiva. Ela pode até passar uma imagem de vulnerabilidade, mas ela não é vulnerável, não. Ela sabe se proteger e sabe muito bem colocar limites. Essa pessoa tamanduá, ela pode ser até mesmo um pouco agressiva, bruta, quando se trata de defender as coisas que ela ama ou o território dela. Elas são muito intuitivas e poderosas. Normalmente são pessoas muito autênticas. Elas sentem as coisas que os outros escondem. Ou sentem as coisas que os outros simplesmente desconhecem. Então elas podem ser verdadeiros xamãs. Não toleram invasões de nenhum tipo. Nem fisicamente, nem do seu trabalho, nem psiquicamente. Elas costumam cavar fundo, muito fundo, para descobrir a verdade. E são excelentes detetives, descobrindo pistas e coisas que normalmente passariam despercebidos. Nos relacionamentos, essa pessoa tamanduá, ela é muito seletiva. Ela demora para escolher amizades verdadeiras. Pode demorar para achar o seu parceiro, sua parceira ideal. Mas quando ela achar, vai ser como aquela última peça do quebra-cabeças. Normalmente são muito leais, fiéis, afetivas, dedicadas, amorosas. Vamos às palavrinhas do Totem do Tamanduá, para você compreender melhor como é essa energia. Bravura. Emotividade. Solidão. Resistência. Curiosidade. Instinto. Intuição. Progresso lento e duradouro. Calma. Tranquilidade. Adaptabilidade. Perseverança. Aterramento. Paciência. Poder. Foco. Confiança. Desbravador. Proteção. Um ótimo Totem para proteção. Então, aquele tal famoso abraço do tamanduá, né? Então, quando você está precisando de uma proteção poderosa, você pode começar a trabalhar com esse animal de poder. Pode chamar esse símbolo. Pode pedir para que ele vista você com a energia dele. Aquele tal famoso casaco, que eu já ensinei para vocês aqui. O casaco dessa vez. O casaco do tamanduá. Vestir etericamente o casaco do tamanduá. Pode te conferir uma proteção que vai fazer com que os seus inimigos só nem cheguem perto de você. Não vão nem querer se atrever, se aproximar de uma pessoa que estiver com o casaco do tamanduá. Eu vou trazer uma meditação que vai te ajudar bastante nesse sentido de proteção logo, logo. Mas, você sabe que aqui nesse canal a gente tem o nosso Clube dos Segredos, não é verdade? O Clube dos Segredos, exatamente, é para aquelas pessoas que querem se aprofundar nas escolas de mistérios. Ou seja, que querem uma coisa a mais. Que são verdadeiras almas de buscadores. E no Clube dos Segredos, eu costumo trazer conteúdos de iniciação. Ou seja, coisas ocultas, segredos dos arquétipos, dos animais de poder, de coisas relativas à espiritualidade, que não podem ser divulgadas de uma forma banal. Sim, para aquelas pessoas que realmente querem se comprometer com conteúdos assim. Então, se você é uma dessas pessoas, você pode encontrar na descrição aqui desse vídeo, o link para o Clube dos Segredos. Porque dessa vez, eu vou trazer a iniciação do tamanduá. Para você conhecer os segredos xamânicos, né? Realmente do xamã tamanduá. E ele vai te ajudar a desenterrar os segredos da sua família. Olha só que interessante. Então, pode ser aqueles segredos lá que foram ocultos e que não são muito legais. Mas também pode ser aqueles segredos que estão passando despercebidos de geração para geração, mas que são extremamente importantes para você resgatar. Então, o que será que o tamanduá vai te trazer sobre a sua família? Que informações importantes são essas? Se você quiser, o link vai estar aqui no Clube dos Segredos, na descrição do vídeo. Você sabia que o tamanduá também faz parte da família do tatu e do bicho preguiça? Sim, eles são como parentes distantes. Mas eles estão ali dentro da mesma ordem biológica. Agora, sobre a sombra do tamanduá. Bom, no seu aspecto sombra, o tamanduá pode ser bem solitário. Pode procrastinar e fazer as coisas com uma lentidão de tirar as outras pessoas do sério. Ele pode ser agressivo, antissocial, intolerante. E introspectivo até demais. Chegando até a ser tímido e aquela pessoa que você pergunta e ela não responde, ela prefere guardar as coisas para si, ao invés de verbalizar e de se socializar de verdade. Querendo, muitas vezes, não compartilhar nada dele com os outros. Nem o que ele pensa, nem o que ele acredita, nem o que ele quer. Para os maias e os aztecas, o tamanduá era um símbolo da justiça divina. Para os egípcios, o deus Sete, que era o deus do caos, era um tamanduá misturado com um asno, com um burro. Para os povos da Amazônia, o tamanduá tem uma conotação mais malandra e até mesmo engraçada. Na China, o filho do dragão do trovão, ao pôr o seu ovo, um trovão atingiu este ovo. E lá de dentro nasceu um homem e esse homem se transformou num tamanduá. Na verdade, num dragão verde com um bico de tamanduá. Uma outra coisa muito importante desse tótem, das pessoas que fazem parte desse tótem, ou quem quer se sintonizar com essa energia, é que a língua ou o poder de fala de uma pessoa tamanduá é muito interessante, muito importante. Podemos dizer que essa língua vai direto no objetivo, que é uma comunicação assertiva e que pode chegar muito fundo no coração de uma outra pessoa, no coração, no âmago das coisas. Então, o poder de fala e de cura de uma pessoa tamanduá é diferenciado. Se você anda visualizando muito o tamanduá por aí na sua vida, você pode perguntar o que ele tem a dizer para você. Talvez você surpreenda-se com o que a consciência desse animal de poder é capaz de comunicar para você das verdades desconhecidas ou que você realmente não estava percebendo. Dica para você que é desse tótem. Vá fundo buscar aquilo que você procura. Não fique na superfície. Você está equipado com tudo o que você precisa para superar qualquer crise e qualquer problema. Lembre-se disso. E lembra também que você sempre tem aquele recurso, né? O abraço do tamanduá. Mas não vai usar o abraço do tamanduá de forma indevida, com agressividade gratuita. Mas lembra que você tem essa superproteção com você. Agora, será que você está sonhando com o tamanduá? Sonhar com o tamanduá, de qualquer maneira, significa que você não tem que ter pressa para nada. Procure não se sentir pressionado a nada. Então, se houver alguma coisa que esteja te pressionando, se afaste, se reconecte, fique um pouco sozinho, que é algo importante nesse tótem, para você saber como que você pode se proteger ou defender seu território. Mas, se você sonhou com o tamanduá comendo, essa é a melhor hora para o tamanduá, hein? Então, se você viu ele comendo no seu sonho, isso é um recado importante de prosperidade para a sua vida, de relaxamento e de prazeres que irão chegar para você. Se você viu no seu sonho um tamanduá morto, é hora de você avaliar se você está se dando realmente espaço verdadeiro. E se você está sendo superficial na sua vida? Se você sonhou com dois tamanduás? Ah, esse já é um recado de relacionamentos felizes. Pode ficar otimista aí, viu? Ótimos relacionamentos estão se aproximando de você. E não vai ser qualquer relacionamento, não. Vai ser aquele parceiro ou parceira ideal. Se você sonhou com o tamanduá te atacando, será que você está invadindo o espaço de alguém? Essa é a grande pergunta. E olha, vê se você não está sendo invasivo fisicamente, emocionalmente, mentalmente, tipo, querendo que o outro pense o que você pensa, convencer, doutrinar o outro, entende? Presta atenção. Às vezes você está sendo invasivo dos três sentidos. Então, esse é o recado, se você sonhou com o tamanduá te atacando. E agora chegou o grande momento da gente fazer a nossa meditação para entrar em contato com a energia, com o animal de poder, com o arquétipo do tamanduá. E daqui a pouco a gente vai. Meditação do tamanduá. Meditação do tamanduá. Meditação do tamanduá. Meditação do tamanduá. E comece a respirar profundamente, inflando de ar essa parte do seu corpo. Vá respirando e vá se tranquilizando. Se acalmando. E relaxando todas as partes do seu corpo. Começando pela cabeça e o couro cabeludo. A cada vez que você terminar um ciclo de respiração, você vai relaxar ainda mais a sua cabeça por completo. Relaxe agora todos os músculos do seu rosto. Solte a língua, o maxilar, os olhos. Solte também o pescoço e os ombros. Relaxe os braços. O tórax. Os músculos do trapézio nas costas. O abdômen. A coluna dorsal nas costas. Toda a sua barriga. A sua coluna lombar. Os órgãos genitais. E as suas pernas. Até chegar aos pés. E então, repita. Eu evoco o espírito animal do tamanduá. Eu evoco o espírito animal do tamanduá. Eu evoco o espírito animal do tamanduá. Então, você começa a visualizar, vindo em sua direção, graciosamente, um tamanduá. Os tamanduá são conhecidos pela sua resistência, pela sua calma, tranquilidade, pela sua perseverança na vida, pela sua paciência, pela sua bravura, pela sua capacidade de foco, de cavar segredos escondidos e de farejar perigos e também aquilo que lhe interessa. Ao chegar próximo de você, o tamanduá coloca a pata sobre o seu tronco, sugerindo que você se deite. Agora, ele vai farejar sobre você desequilíbrios e os corrigir. Ele vai projetar a sua língua para etéricamente penetrar os seus corpos de energia. Equilibrando o seu corpo etérico. Solte-se, relaxe. Você pode confiar nessa força. Você pode confiar nessa força. Muito bem. Agora, olhe profundamente nos olhos do tamanduá. Então, você vai começar a se sentir atraído para dentro dele. Até se visualizar com o formato, o tamanho, o ritmo do tamanduá. O tamanduá não tem uma boa visão. Mas ele pode enxergar com o seu olfato poderosíssimo e também com o seu tato. Explore agora um pouco o ambiente, sentindo os cheiros que lhe atraem. Deixe a sua curiosidade te levar. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Agora, use a sua capacidade de se alimentar através da sua língua e se nutra com a medicina e a força desse animal de poder. Cada vez que você se alimentar num copinzeiro ou num formigueiro, você vai aumentar a sua capacidade de aterramento, de tranquilidade, de autenticidade. Você vai reforçar a sua confiança e a sua autoconfiança. Vai apurar o seu instinto para perceber aquilo que está oculto. Vai abrir a sua intuição. Vai trazer as qualidades da perseverança, do foco e da bravura para o seu espírito. Deixe esse poder se assentar dentro de você. Cada vez mais. A cada segundo que passa. Deixe agora o tamanduá te mostrar como você pode encontrar força para buscar a sua verdade. cavando ou buscando com a sua língua o que pode representar a sua palavra, a sua capacidade de se comunicar de uma forma verdadeira, autêntica e assertiva. Deixe esse poder do tamanduá trabalhar dentro de você. Talvez você visualize imagens da sua vida, situações, sendo descobertas ou até mesmo sendo corrigidas pela força, pela medicina do tamanduá. ou seja, O tamanduá também é bastante seletivo. Ele não vai escolher qualquer relação, qualquer amizade. E ele sabe se defender quando ele está se sentindo ameaçado de alguma forma. Se você está sendo ameaçado de algum nível, que você conheça ou mesmo desconheça. Agora isto será revelado e mostrado a você. E agora chegou o grande momento de você trabalhar com a força do casaco do tamanduá. Erga-se nas suas patas, ficando em pé. Numa postura altiva e amedrontadora. Exponha as suas garras agora para aquilo que está invadindo o seu espaço, ou o seu ser, ou a sua mente, de alguma forma. Exiba as suas garras com a intenção de comunicar que se isso insistir em se aproximar de você, você vai dar o abraço do tamanduá. O abraço do tamanduá é aquele que envolve o inimigo e fura com as suas garras na direção dos pulmões e pode realmente ser um abraço fatal. Até mesmo a onça-pintada foge de medo do poder de defesa do tamanduá. Ponha agora o seu inimigo para correr. Ponha agora o seu inimigo para correr. O que é isso? Muito bem! Se você faz parte do Totem do Tamanduá, você vai continuar se conectando à energia dele, mesmo quando esta meditação acabar. Mas se você está apenas visitando essa força desse animal de poder, agora você vai se desconectar da energia dele. E vai voltar a ser você mesmo. Agradeça o espírito animal do Tamanduá. Por todos esses aprendizados, por toda essa ajuda. Visualize o Tamanduá retornando para a sua vida, para o cerrado, para o seu habitat natural. E você, venha retornando para a sua consciência normal. Respire fundo, para assentar essa experiência. Se você recebeu alguma orientação importante do Tamanduá, talvez seja muito importante que você anote, para que você não perca essas orientações. Comece a mover as mãos e as pernas para despertar o seu corpo. E quando você se sentir pronto, abra os olhos. E se você deseja se iniciar com uma meditação muito especial com o Tamanduá, você pode vir para o Clube dos Segredos. O link estará na descrição desse vídeo. E dessa vez, o Tamanduá irá te ajudar a desenterrar verdades e segredos da sua família. Tenho certeza que será revolucionário. Muita paz. Muita paz. E aí, você gostou da meditação do Tamanduá? Espero que sim. Lembre de deixar o seu comentário, como é que foi a sua experiência, de compartilhar esse vídeo, de curtir o vídeo, de vir para o Clube dos Segredos, se você quer aprofundar mais e muito mais. E a gente se vê. Até a próxima!